Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês e a gente se encontra hoje para mais uma aula de história. Eu sou um homem negro, tenho o cabelo cortado bem baixinho, é a máquina zero mesmo, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, uso o aparelho nos dentes e estou vestindo uma camisa preta. Eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, em tom de branco e azul, existem uma série de logotipos da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para a expressão Caminhos da Educação. E hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre os regimes totalitários que foram aparecendo durante o século XX. Esse é o tema da nossa aula. Bem, como eu falei, me chamo Danilo Fé, sou professor de história, eu trabalho na Escola Municipal Jônotas Teles de Carvalho. E está aí, regimes totalitários do século XX. É sobre isso que a gente vai conversar. Só que, antes de entrar nesse assunto, eu tenho necessidade de rever alguns pontos que foram temas de conversas nossas em momentos anteriores. A Revolução Francesa e o Iluminismo I. Pessoal, vocês devem estar lembrados que a Revolução Francesa e o Iluminismo foram movimentos que, desde o século XVIII, eles vinham defendendo que o mundo deveria se basear principalmente na razão. De que, através da razão, através do conhecimento, através da inteligência, as pessoas superariam seus conflitos, superariam suas dificuldades e acabaram entrando num regime de mundo melhor. Esses dois movimentos, eles tinham isso muito consolidado entre eles. De que a razão, a inteligência, o senso, o discernimento racional do homem era a principal ferramenta para o progresso. E esse progresso, ele iria acontecer. Isso a gente estudou em um momento anterior, só que a gente começou a perceber, né? Que se na transição entre o século XIX e o século XX as pessoas tinham a plena certeza de viver esse ambiente de progresso, quando vem o século XX, uma série de eventos começam a colocar em xeque esse pensamento iluminista. Essa compreensão de que a razão era a melhor forma dos seres humanos progredirem. Bem, talvez o evento mais marcante, né, que sinaliza esse processo tenha sido a primeira guerra mundial. Quando eu coloquei para vocês uma série de indícios de que esse momento da razão, esse momento da valorização do conhecimento e da racionalidade como a forma de resolver os conflitos, que essa fase talvez estivesse passando. Porque a gente falou, né, quando expliquei a primeira guerra mundial, de que havia uma sensação, um louvor ao conflito, um louvor à guerra, uma percepção de que a guerra seria uma celebração. O que é totalmente contraditório com a noção de que a racionalidade é a forma de resolver conflitos, né? Porque se eu prezo a racionalidade, eu não vou querer chegar às vias de fato com ninguém. Eu vou querer sempre resolver meus conflitos de um modo inteligente. Bem, esse é um primeiro elemento. Porém, enquanto isso acontecia, a gente vai... A gente também conversou, quando eu falava da primeira guerra mundial, sobre a posição da Rússia na guerra. Que a Rússia, primeiro, ela participa da guerra, e depois ela se retira. E se retira por conta de questões internas, de uma revolução que tinha ocorrido lá, que tinha... Estava tentando instalar naquele país um governo socialista. Bem, eu sinto necessidade agora de revisar com vocês o que é socialismo. Bem, a gente também já conversou sobre isso, quando eu falei para vocês uma série de doutrinas filosóficas, sociais, que elas emergem durante o século XIX. Eu falei sobre o positivismo, falei sobre o anarquismo, falei sobre o feminismo e falei também sobre o socialismo. O socialismo, que era aquela doutrina que defendia a extinção das classes sociais e a igualdade entre todos os homens. Todos os homens serem iguais, buscando a construção de uma sociedade onde não houvessem mais ricos e pobres. O socialismo reflete muito aquele entendimento que se tinha de que a classe trabalhadora, ela merecia tomar o poder e derrotar o capitalismo, que é o sistema que hoje nos governa, e implantar esse socialismo que seria a plena igualdade. Bem, e o que a gente vai fazer hoje? Preparado esse pano de fundo, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, a gente vai estudar a Revolução Russa, o fascismo italiano e o nazismo alemão. E o que conecta esses três eventos? Esses três eventos, esses três processos históricos, acabaram criando regimes totalitários. O regime socialista na União Soviética, o regime fascista na Itália e o regime nazista na Alemanha. Por isso que o tema de nossa aula são os regimes totalitários do século XX. Cada um a seu modo, o socialismo na União Soviética, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália foram regimes ditatoriais, regimes autoritários, totalitários, que foram implantados nesse início do século XX e acabaram tendo grande repercussão ao longo do século XX, principalmente no que se refere ao socialismo. mas o fascismo e o nazismo também, que sempre, se não implantados em nenhum país, na segunda metade do século XX, continuaram sendo uma ameaça às democracias. A gente vai conversar sobre isso mais à frente. Então, é isso. Bem, vocês sabem o que é totalitário? Vocês sabem o que é uma ditadura? Vocês sabem o que é um governo centralizado? Vocês conseguem imaginar o que é viver em um país onde você não tem liberdade, onde a sua individualidade não é respeitada, e onde o que importa é o interesse coletivo, o interesse do país, o país que é liderado por uma meia dúzia de pessoas. E essa meia dúzia de pessoas se apropriando do interesse nacional e impondo isso à maioria da população. Você consegue se imaginar vivendo numa situação dessas? Bem, a gente vai estudar, como eu estou colocando, três momentos históricos em que houve situações assim. nazismo na Alemanha, socialismo na Rússia e fascismo na Itália. Pois bem, eu vou começar falando sobre a Revolução Russa. Bem, o primeiro ponto que eu sinto necessidade de definir com vocês é algo que pode estar parecendo uma contradição no meu discurso. Primeiro eu falei que o socialismo é o regime que busca acabar com a pobreza, igualar os homens e permitir a liberdade da classe trabalhadora. Agora eu estou colocando uma revolução socialista, como eu já coloquei para vocês, agora eu estou colocando a implantação do socialismo na Rússia como uma ditadura autoritária. O que é que aconteceu? Porque nem sempre, né, gente, o que se tenta fazer, nem sempre o que se anuncia, é o que acontece na realidade. De fato, a doutrina socialista promete a igualdade. Porém, o que se conheceu na prática na Rússia, vocês vão ver que é uma ditadura brutal, assassina, que não libertou ninguém, pelo contrário, oprimiu as pessoas. Bem, ela vai acontecer em 1917. Mas o que acontece? A Primeira Guerra Mundial, para os russos, foi um grande choque. Eles perceberam que as tropas russas estavam mal equipadas, mal organizadas e mal lideradas. Eu apontei para vocês que a dificuldade de articulação nessa guerra era comum para todas, né? Porque era uma fase de adaptação às novas armas. Mas os russos se mostraram ainda com mais dificuldade do que as outras nações em relação ao desenvolvimento de seu exército. Bem, também havia na Rússia um país extremamente atrasado, um país que tinha dificuldades econômicas gravíssimas, um país que ainda possuía estruturas econômicas que lembravam a Idade Média, e ela era governada, e esse país era governado por um kizar. O kizar é o termo que eles usam para o monarca, para o rei, extremamente autoritário, que governava de uma forma sem nenhum diálogo com o povo e que vinha intensificando, inclusive, esse autoritarismo, alegando que fazia parte do esforço da própria guerra. Porém, a decepção russa com esse governo do kizar era muito grande. E o que aconteceu foi que, no início de março de 1917, houve uma greve, houve agitações sociais, que acabaram por derrubar o kizar e implantar na Rússia um novo regime. Um regime que tenta modernizar o país, era chamado governo provisório. Esse governo provisório, primeiro, ele é conduzido por liberais. Eu também expliquei aqui a vocês os liberais, que são aquelas pessoas que defendem a pouca intervenção do Estado na economia. Eles têm muita dificuldade de entender a demanda popular e eles insistem em continuar na Primeira Guerra Mundial, sendo que a população russa já estava muito insatisfeita com a guerra e queria sair. Bem, esse governo provisório, liberal, ele também entra em colapso. Ele, ainda 17 em julho, ele é substituído por um outro governo, agora social-democrata, que seria um partido mais à esquerda dos liberais, que também entra em colapso. E, ainda 17, há uma nova revolução na Rússia, a chamada Revolução Bolchevique, que afasta os sociais-democratas do governo e implanta ali uma república socialista. Bem, o que aconteceu? Havia um grupo político na Rússia chamado de Os Bolcheviques, que basicamente eram os representantes do movimento socialista dentro da Rússia. E eles eram liderados por um rapaz chamado Vladimir Lenin. Vladimir Lenin era um advogado que se torna socialista. Ele estava no exílio, ele estava no exílio, e ele consegue voltar para a Rússia. E, voltando para a Rússia, ele se alia com dois amigos dele, o Leon Trotsky e o Joseph Stalin, e, juntos, eles tomam o poder e implantam na Rússia esse governo socialista. eles têm um poder ainda em 17. Bem, esse projeto russo, esse projeto bolchevique de implantar o socialismo na Rússia, ele se mostra por demais complexo, por uma série de questões. primeiro, era o absoluto atraso que a economia Rússia tinha. Também, eles tinham que lidar com a guerra, que a Rússia ainda estava na guerra, e ainda tinham que lidar com a desorganização administrativa que o país tinha. Afinal, ele vinha tendo uma troca constante de governos. E é em meio a esse colapso que ainda é clode uma guerra civil. Bem, os comunistas, a Rússia dá guerra e vão se defrontar com essa guerra civil. Bem, passada a guerra civil, inclusive eles matam a família do Kizar, passada a guerra civil, eles agora, enfim, têm a plena agenda da construção do comunismo, que eles chamam de comunismo de guerra, que significava o quê? O Estado passou a controlar todos os meios de produção, quer dizer, as poucas fábricas que haviam, as fazendas, as minas, a terra, tudo passou a ser controlado pelo Estado, o Estado passou a ser o grande recrutador da mão de obra dos trabalhadores russos, ele confisca os grãos dos camponeses, e essas vidas econômicas acabam se tornando um verdadeiro, acabam transformando a Rússia num verdadeiro caos e a economia continua enfrentando grandes dificuldades. As fábricas russas começam a... Os comunistas não conseguem plantar uma gestão competente das fábricas e as poucas que tinham começam a ter baixa produtividade, os camponeses não se sentem à vontade quando os comunistas tomam a terra para si, e o caos continua, até que em 1921 eles lançam a chamada nova política econômica, que era o quê? Eles percebem que tinham pegado muito pesado nessas reformas econômicas do comunismo de guerra e começam a rever alguns conceitos, começam a recuar um pouquinho na radicalidade da implantação do socialismo e passam a tentar fazer algumas conciliações. Bem, as finanças, a indústria e o transporte continuaram na mão do governo, só que o governo cedeu e permitiu que nos outros setores da economia a iniciativa privada, os particulares, continuassem podendo atuar, o que significou... E essa foi a base da nova política econômica. No campo da política mesmo, eles extinguem os outros partidos e tornam o Partido Comunista, o Partido Bolchevique, o partido único. Ou seja, a Rússia passa a funcionar nos termos de uma ditadura, porque não havia mais a disputa entre os partidos. havia o único partido, o Partido Bolchevique, que tinha a missão de representar toda a população russa. Ou seja, a democracia foi o beléleu, porque não tem como você ter eleição e democracia só com o partido. E aí a gente já começa a perceber um movimento que tinha como proposta a igualdade e a liberdade acaba enveredando pelo caminho da ditadura. E nesse momento também, eles tinham uma visão muito forte de que a revolução não deveria permanecer só na Rússia, mas eles deveriam exportar esse modelo de revolução para todos os cantos do mundo. E aí surgiu, e aí eles criaram, o Lenin cria lá na Rússia, a chamada Internacional Comunista, que significava o desejo de espalhar a revolução pelo mundo. Só que Lenin morre em 1924, e ele é sucedido por Joseph Stalin, que os russos chamavam de o Homem de Aço, que era um homem que não tinha a cultura que o Lenin tinha, mas ele era mais rude, mais firme, e tinha um poder de sedução e carisma talvez até maior do que o de Lenin. E aí o Stalin é o personagem que acaba fazendo, intensificando esse processo de transformação da Rússia numa grande ditadura. Bem, mas ele também teve uma visão interessante. O Stalin percebeu que a Rússia precisava, de que era necessário que a Rússia se industrializasse, de que a industrialização era o grande desafio da Rússia. E ele se esforçou nesse sentido. Porém, esse esforço dele foi extremamente às custas dos trabalhadores russos. Nesse processo, a ditadura estava impondo. Ele também inova na economia na forma dos chamados planos quinquenais, que seriam planos a cada cinco anos que iriam apontar os rumos da economia russa. Bem, em relação aos agricultores, o Stalin foi extremamente autoritário, extremamente violento também, e ele acaba consolidando esse processo de implantação do socialismo. E, na perspectiva dele, a implantação do socialismo valia tudo. Inclusive, fazê-lo na forma de ditadura. Ele encarava que a centralização do poder, que ele, pouco a pouco, foi colocando em suas mãos, era uma forma de garantir o sucesso nesse processo de estabelecimento do socialismo na Rússia. Certo? Então, minha gente, outro elemento central desse processo é o fascismo. É o fascismo do italiano. Vocês veem aí a foto do Mussolini, que é o símbolo, o principal personagem desse processo. O que é que acontece tipicamente na Itália? Ainda que ele seja apontado e visto, até hoje, é comum as pessoas apontarem. O político tal é fascista, o político tal tem um comportamento fascista. Por quê? O fascismo, ele se caracterizava por um nacionalismo extremado, exacerbado e violento. Quer dizer, o nacionalismo, eles viam que sua relação com a pátria deveria ser extremamente apaixonada, ao ponto de você se tornar até violento na defesa dessa pátria. E eles buscavam também destruir tanto o liberalismo quanto o marxismo, o socialismo, porque eles achavam que essas duas ideologias ameaçavam a unidade da pátria, porque causavam conflitos internos. O fascismo também se caracteriza por uma exaltação ao líder. Ver o líder, o líder da nação, o líder da pátria, o líder do governo, como alguém que não pode ser contestado, não pode ser questionado, porque ele é o símbolo da pátria. Essa também é uma característica central do fascismo. Bem, e como eu estou colocando, o fascismo surge na Itália. Em que contexto? Vocês lembram que a Itália, ele muda de lado durante a guerra e acaba formando um lado vencedor na guerra. Porém, os italianos ficam extremamente insatisfeitos insatisfeitos com os resultados do tratado de paz. Enquanto isso, a Itália passava por uma crise econômica gravíssima. Aí, quando você soma a insatisfação com a crise econômica, você tem o caldo que permite o nascimento do pensamento fascista na Itália. Bem, que se simboliza principalmente na figura desse sujeito aqui, o Benito Mussolini. Mussolini que tinha sido socialista, ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, inclusive, e ele foi muito hábil no sentido de conduzir essa insatisfação italiana no sentido de levá-los ao militarismo. E Mussolini, em 1922, ele tenta tomar o poder e ele chega ao poder e implanta na Itália o regime fascista. ele centraliza o poder todo na mão dele. Talvez não com sucesso que Stalin teve, mas ele centraliza o poder nas mãos dele, ele cria toda a estrutura de comunicação para falar diretamente com o povo, falar diretamente com as massas, destrói toda a estrutura do Estado que fazia uma mediação entre... Para impedir que... Aqueles princípios iluministas, a divisão dos poderes, tudo isso incomodava o Mussolini, porque ele buscava o poder total nas mãos dele. E se caracteriza principalmente nessa questão do fenômeno de comunicação. ele era um excelente orador, ele se comunicava bem, e essa comunicação dele acaba sendo a grande marca. Bem, então, esse é o Mussolini. Hoje, a gente começou a falar sobre os movimentos totalitários do século XX. Falamos sobre o socialismo russo na figura da ditadura socialista da Rússia, personificada na figura do Stalin, e falamos sobre a ditadura fascista italiana, personificada na figura do Mussolini. Próxima aula, a gente fala sobre o nazismo alemão, personificado na figura do Hitler. Está certo, minha gente? Eu vou ficando por aqui. Eu deixo com vocês o meu abraço. Espero que se cuidem, que estejam bem. O meu e-mail está aí na tela, danilo.silva.seduc.feradesantana.ba.gov.br. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Eu, na medida do possível, vou tentar atendê-los. E é isso. Meu abraço e tchau. Até a próxima aula.